Olá, para você que acompanha o programa Um Novo Olhar, estamos juntos em mais essa oportunidade que a Rede Boa Nova de Rádio nos dá. E hoje, no programa, nós vamos falar o que fazer naquela hora que você está tão irritada, tão irritado, para não explodir. Isso tem o nome, autorregulação emocional. A importância dessa autorregulação nos dias de hoje. Eu sou Delmar Franco e eu estou com ela. Com quem? Fernanda Malaquias, a minha recém-formada, mais importante psicóloga do Instituto Evoluir. Bem-vinda, Fernanda! Oi, Delmar, oi, pessoal. Que honra e que delícia de estar tendo essa conversa hoje com vocês. Acredito que estamos falando de um tema bem importante nos dias que nós estamos vivendo, né, Dê? Pois é, não sei se você tem percebido em você ou ao seu redor, as pessoas parecem que estão usando esses termos, língua fiada, as pessoas estão falando de uma maneira mais agressiva que o habitual. Então, o que anda acontecendo? Então, nós reunimos aqui algumas perguntas com esse tema. O que eu faço para não explodir? E eu vou começar com a Ana Flávia Maria, da Zona Norte de São Paulo. E ela diz o seguinte, a pergunta dela. No meu trabalho tem saído diversas brigas. Na minha casa também. E eu sinto que o clima acaba ficando muito pesada. Nesses casos, Fernanda, como é que eu posso agir? Acho que a Delmar foi trazendo, né, o quão a gente vai percebendo que as línguas afiadas, enfim, as emoções, às vezes, né, vai a flor da pele. E eu também já, né, coloco o meu olhar. Eu percebo que, sim, parece que é um coletivo. Nós estamos vivendo um movimento coletivo, né? E, Ana Flávia, maravilhosa a sua pergunta. E, pelo que você está trazendo, eu estou entendendo que, no seu caso, está sendo mais uma orientação preventiva, né? Você percebe o clima pesado e, aí, como que você pode agir? Acho que aqui tem um ponto importante da gente trazer para reflexão, que é uma... Eu aprendi isso, assim, nunca mais esqueci. E isso eu percebo que me ajuda a enfrentar diversos ambientes, diversas situações. Que é você trazer a consciência de que existem diferentes consciências. Como, por exemplo, a consciência individual, que é sobre você, sobre como você está se sentindo. Então, é o seu campo individual. A consciência coletiva, sobre o grupo, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse campo coletivo que nós estamos colocando. E, também, tem a consciência espiritual, né? Que é o campo espiritual, que nós sabemos que é o campo de proteção, né? Então, aqui tem um ponto importante da gente trazer essa consciência para esses campos, né? Então, como que, individualmente, você anda se sentindo? Como que, coletivamente, você percebe que está? Então, é primeiro fazer essa análise, né? Como que o seu grupo ao redor, como que você colocou? No trabalho tem muitas brigas, em casa também. Então, você percebe que, coletivamente, está muito agitado. E, individualmente, como você está se sentindo? E não se esquecer do campo espiritual, né? E aí, gente, como a Delmar trouxe no início, autorregulação super nos ajuda para, justamente, não se misturar nesses campos, né? Não se misturar entre o que é seu e o que está acontecendo lá fora, o que é do outro, né? O que é autorregulação? É a capacidade da gente controlar, né? Entre aspas, o próprio comportamento. Uma emoção, um pensamento. É meio que autorregulação, ela é uma capacidade de gerenciar as nossas emoções e os nossos impulsos, né? Em outras palavras, também, traduzindo, é pensar antes de agir. Então, você se autorregula para ter a ação, né? E aí, uma coisa importante também, né? Dei que, enquanto... Eu lembro que, quando eu aprendi sobre autorregulação, isso também ficou bem gravado na minha cabeça. O nosso corpo, o corpo humano, biológico, tem um sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central funciona por duas formas, né? Então, tem o parasimpático e o simpático. O sistema nervoso simpático é aquele responsável pelo estresse. Então, sabe quando você fica muito agitada? A gente está falando, você falou de agitação. Ativa logo o sistema nervoso simpático, né? Ele prepara a gente para algumas reações de luta ou fuga. Já o parasimpático tem a função de trazer o relaxamento para o nosso organismo, né? Então, ele acalma, ele é mais tranquilo. E aí, acho que fica essa pergunta, né? Como a gente se conecta cada vez mais, sabendo que essas coisas estão acontecendo coletivamente, como a gente cuida do nosso campo individual, né? Acho que é primeiramente trazendo presença, reconhecendo a presença, estar aqui e agora, né? E aí, tem diversas formas de fazer isso. Meditação, colocar o pé no chão, ter uma pausa no dia, né? E aí, posteriormente, conectado com você, individual, com essa consciência individual que nós falamos, você traz a consciência do que é seu e do que está vindo de fora, né? E acho que esse é um dos grandes desafios, né, Belmar? Quando a gente fala nos dias atuais. Mas como que eu vou saber o que é meu e o que é do outro? Mas fica aí uma reflexão, assim. Pensa num dia que você inicia. Você iniciou bem. Aí, do nada, às vezes, sem motivo aparente, você acaba ficando mal. Se pergunta, será que isso é seu ou será que isso é do coletivo? Então, acho que aqui tem um ponto para a gente refletir, Belmar. Você me fez refletir várias coisas. Primeiro, o doutor Reinaldo, ele falava assim. Seguinte, se é uma coisa boa, se é seu ou se vem de fora, ótimo. Alimenta, cultiva. Seja um pensamento, uma intuição, uma vontade, uma ação. Se for negativo, seja seu, seja do outro, rejeita. Vai fazer outra coisa. Porque, às vezes, a pessoa fica nessa. É meu ou é do outro? É meu ou é do encarnado, é do desencarnado? Então, uma boa resolução é perguntar. Isso vai trazer uma boa consequência para mim e para o meio? Porque aí você me fez refletir uma outra coisa. O Kardec falava muito da influência do meio. E a Ana Flávia, você viu que ela falou duas coisas. Do ambiente de trabalho, ela já está vendo várias brigas acontecerem. E o clima fica meio pesado na casa dela. Então, ela está falando o quê? A influência do meio ambiente na nossa vida. E sabe do que eu lembrei quando ela escreveu aqui? Clima. É que nem o tempo. Você começa a ver aquelas nuvens vão escurecendo. Elas vão ficando cinzentas. Daqui a pouco começam os trovões. Meu, a possibilidade de chuva, quer dizer, de briga, desentendimento, é grande. Então, se o clima muda, está aquele sol lindo, aquelas nuvens todas fofinhas, que parecem animaizinhos, que você vai lá dar, daqui a pouco fica tudo nebuloso, então, cuidado. E aí, se é externo, se é interno, observa a qualidade. A qualidade do pensamento, do sentimento, da fala, das vontades. Então, vamos observar o que tem individual e que tem coletivo. Eu adorei a colocação da Fernanda. Vai ter sempre. Nós estamos imersos em relacionamentos, nos ambientes. Então, tem uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, sempre. Tem uma dimensão que é mais subjetiva, que é você com você, e tem a que é objetiva, que você está ali na relação. Muito bem. Agora, vamos para outra pergunta. É da Carolina. Carolina Alves, de Piracicaba. Ela diz o seguinte. Gente, tenho percebido que cada vez que eu assisto um jornal, no período da noite, eu fico mais nervosa e perco até o sono, Fernanda. Fico com medo, angustiada. O que você pode orientar nesse caso? Isso, gente. Eu confesso para vocês que é uma das coisas que eu fico muito atenta. Até na minha própria casa, quando eu vejo meus pais assistirem jornais, e aí eu lembro muito, posteriormente, a Ademar pode até comentar, mas acho que eu lembro muito de uma fala que a Ademar trouxe um dia, falando. Quando a gente fala de se afastar um pouquinho dos noticiários, é justamente essa consciência que nós trouxemos anteriormente, da consciência do coletivo, das coisas que estão acontecendo coletivamente. Mas não no sentido de se alienar, falar, não vou ter notícias, não quero saber de notícias. Não, nós vivemos no mundo e precisamos ficar antenados com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas vê uma vez e descansa. Então, acho que aqui tem um ponto importante, Carolina, porque se você identificou que é algo que está te atrapalhando, está te influenciando, agora é a hora da ação, de fato. Se você percebe que ao assistir o jornal, não é mais um período da noite, tem te deixado com medo, com angústia, precisa de uma ação. Porque após, geralmente, quando assiste o jornal, eu percebo isso às vezes. Você acaba remoendo aquilo, aquele acontecimento que você viu, aquela notícia ruim. E aí você fica meio que, você vai criando uma bolha, assim, de acontecimentos negativos, negativos, de situações negativas. Então, acaba gerando medo de sair na rua, medo de sair à noite. Então, você percebe? De uma coisa, de uma notícia que você ouviu, que introjetou, que você trouxe para você, aumenta, vai tomando uma proporção grande. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, de a gente trazer a consciência de quando você se perceber, que nem no caso dessa ouvinte, né? Ela se percebeu nesse estado. Quando você se perceber assim, é trazer isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Que nós somos multidimensionais. Então, nós temos outras dimensões também. Então, tem essa questão do mental, às vezes você percebeu que está bem ativada, vem do jornal. Você está trabalhando bastante o mental, né? E aí, vai aos poucos, trabalhando outros campos também. O físico, então sai um pouco, caminha, para de ver um pouco o jornal, vai trabalhando outros campos, né? Acho que esse é um ponto importante, né, Delmar? Porque se você percebe que uma notícia, que muitas das vezes as notícias que nós observamos, né, vemos no jornal, tem um campo também, coletivamente, né? Porque às vezes não afeta somente uma pessoa, mas afeta diversas pessoas. E isso te deixou nesse estado? Procura dentro do que nós estamos colocando, fazer um movimento de autorregulação, que é voltar no seu equilíbrio. Como, por exemplo... Às vezes é, no período da noite, não vê mais noticiário? Se te fizer bem, maravilha, né? É o que a gente fala tanto hoje em dia de higiene do sono. O que é a higiene do sono? É uma preparação para pegar no sono, para dormir, né? Então, eu acho que aqui fica uma reflexão, assim, como você tem cuidado desse período noturno? Como você tem cuidado desse pré-sono seu? E, claro, sempre lembrar da vibração, né, Delmar? Se a gente entra na vibração dos noticiários, a gente acaba não ajudando o campo planetário, né? O planeta como um todo. Pois é. Quando a Carolina escreveu, né, que ela assiste o jornal, ela percebe que fica mais nervosa. E, sabe, observa quando você inspira. Se você fizer uma inspiração e uma respiração, observe o que acontece no seu coração. Quando nós inspiramos, lembra que a Fernanda falou do simpático? Na inspiração, quem é ativado é o sistema simpático, do sistema nervoso. E o que que acontece? O coração, ele bate um pouquinho mais rápido. Quando você inspira, ele bate mais rápido. Quando você solta o ar, quando você expira, o coração bate um pouquinho mais devagar. Ele relaxa. Então, é assim que a gente vive. Inspirando, ativando o sistema simpático. Expirando, relaxando, ativando o sistema parasimpático. Então, para a Carolina, observa como é que fica teu coração quando você assiste o noticiário. Ele começa a ficar mais rapidinho, mais ativado. Então, qual é a dica prática? Aliás, não só para você, mas todos aqueles que se ativam. Solta o ar mais devagar. Você inspira o ar, e aí você, pela boca, inspira pelo nariz, e solta pela boca mais longo, mais tempo, para você começar a relaxar. e faz alguns ciclos de inspirar mais curto e solta o ar mais devagar. Tá bom? Isso vai ajudar todos aqueles que tomaram um susto, foram pegos por alguma notícia ou assistiram o jornal. Fora as crenças, né? Depois de você assistir um jornal, você fala assim, o mundo está indo de mal a pior. Pronto. É a pior crença que você pode formar na sua cabeça. Que o mundo está indo de mal. Para! E aí, o que disse a Fernanda no final, que precisa reforçar é, a minha crença individual, ela se soma à crença coletiva. A minha psicosfera individual se soma com a psicosfera coletiva. E se eu fico pensando, esse mundo está de mal a pior, eu vou me juntar com quem está pensando a mesma coisa ou parecida, mas com o mesmo teor vibratório. Que mundo que nós estamos criando vibratório. Então, vamos para a terceira pergunta. Maria Luíza, da Vila Carrão. Sempre que eu presencio uma situação de confusão, o que eu faço? Eu me sinto extremamente mal. Parece que pega para mim aquela situação. O que você me diz? Como é que vocês podem me ajudar? Eu estava vendo, tem um trecho do livro Inteligência Social, do Daniel Goleman, que ele fala justamente assim, ele fala assim, o fato de que podemos desencadear qualquer emoção em outra pessoa e ela em nós, atesta o poderoso mecanismo pelo meio do qual os sentimentos de outras pessoas se espalham para as outras pessoas. Então, olha que interessante aqui. Isso já é um ponto para a gente pegar, para observar. O quão contagioso às vezes é algumas emoções, alguns sentimentos, no ambiente que nós estamos. É meio que um intercâmbio de sentimento que vai acompanhando as nossas interações no dia a dia. Então, é meio que, se fizesse essa pergunta assim, ah, mas uma emoção, as emoções contagiam as outras pessoas? Sim. Como, por exemplo, isso que a Maria Luísa está trazendo. Uma situação de confusão pode contagiar? Pode contagiar o ambiente, pode contagiar as outras pessoas. Então, acho que aqui fica um, novamente, trazendo a consciência que nós estamos falando a importância dessa autorregulação e é como a Belmar colocou, né? Assim, perceber o que é seu e o que é do ambiente, mas ter esse olhar mais apurado, assim, né? Perceber a qualidade disso que está vindo para você, né? Para você saber não se misturar tanto, não fundir tanto com o que está acontecendo, com essa confusão que está acontecendo ao seu entorno, né? Então, eu acho que, porque cada vez mais eu percebo isso, assim, a importância de emocionalmente estarmos equilibrados para enfrentar ambientes que vão apresentar confusões, ambientes que vão apresentar desafios, né? Porque para a gente não cair nesses estímulos automáticos, sabe? Quando você já está na agitação da pessoa e já vai, é o que é um pouco que a Maria Luisa trouxe, você já traz isso para você e já fica mal, como o ambiente estava também. Então, acho que aqui fica a importância dessa inteligência emocional, né? Desse processo de autorregulação. Aqui eu não tenho como não lembrar do doutor Reinaldo Leite, então, ele diria assim, seja, claro que não é só você que pega, porque tem gente que fala assim, ah, eu sou esponja, eu chego num lugar que tem confusão, dali a pouco eu absorvo e eu estou sentindo tudo o que aconteceu, né? Só que ele dizia assim, claro que pega, já viu uma pessoa que chega mal-humorada? A pessoa passou um mau-humor no trabalho, aí pegou um trânsito, ficou irritada, chega em casa, já chega chutando o cachorro, aí o cachorro já morde o pé de alguém ali da casa, dali a pouco os filhos já estão brigando, contagia assim, isso é um contágio, do mesmo jeito que vírus contagia, bactéria contagia, é contágio, gente, não tem como, né? Essa situação de confusão, pessoas irritadiças num ambiente, elas deixam o ambiente irritadíssimo, porque a gente começou falando que o ambiente influencia as pessoas e as pessoas influenciam o ambiente, nós não somos sistemas fechados, né? Nós somos sistemas abertos, igual uma membrana de uma célula, né? que tem ali, ela é permeável, então sim, nós temos essa condição, e já que temos essa condição, disse muito bem a Fernanda, né? Se você já sabe que você no ambiente de confusão, você pega para você aquela situação, opa, que tal você se proteger, né? E isso já engata com a pergunta do André Luiz lá de Osasco, às vezes eu fico na dúvida, eu sou reativo, e aí nessa hora que eu sou reativo, isso é uma escolha ou é um impulso, Fernanda? Então, isso também é um tema super interessante, né? A reatividade, e já deixo aqui, viu, gente, lembrete que nós temos um programa sobre isso, reatividade, com a Michelle, e eu, Michelle e a Lê, nós fizemos um programa sobre esse tema, né? porque realmente dá um papo bom sobre isso. E acho que quando a gente fala de reatividade, é importante trazer a consciência de que é uma atitude não consciente, né? Ela, a reatividade, ela é uma explosão impulsiva, automática, é o que nós estamos falando, né? Às vezes até irracional e defensiva, em função do quê? Do medo, né? Então, pensa que a pessoa que está tendo reativa, ela também, por trás, tem algo que ela quer proteger, né? E isso é mais comum de acontecer do que muitos de nós imaginamos, porque a maioria das pessoas, é o que nós estamos colocando aqui, a maioria de nós, né? Não foi apresentado desde a escola, de pequenos, essa educação emocional, essa intimidade emocional, né? Com nós mesmos. Então, ir para esse lado de reativo, do automático, de só reagir, né? E não agir, que é o pensar, isso acaba sendo mais comum do que a gente pensa, assim. Então, é meio que, é um impulso. Respondendo a sua pergunta, André, é mais um impulso do que uma escolha. Mas aqui, acho que tem uma coisa importante, que eu estava lembrando, o Sebastião Camargo, ele fala justamente da diferença de reação e ação, né? Reagir é isso, é você ir pelo impulso. E a ação é você parar para pensar, é você pausar, é você fazer esse processo que nós estamos conversando aqui durante, né? Esse processo de aquitar, de respirar, né? De se autorregular e partir para a ação de um lugar diferente. E se você está gostando desse papo e de repente você quer olhar para esses pontos, né? Da sua psique, da sua emoção, se você se acha emotiva demais ou reativa ou reativo demais, eu quero reforçar para você que nós temos uma parceria com a FEAL, nós do Instituto Evoluir e a FEAL temos uma parceria e você que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, você que está assistindo, eu deixo aqui o convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui pela Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. E aí você pode se filiar, colaborar espontaneamente pelo PIX11 e mudou, é 9 7 8 3 4 2 2 4 6 Repetindo, 9 7 8 3 4 2 2 4 6 Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? E se você preferir também entre pelo site feal.colabore.org e lá você vai obter as informações para se tornar sócio, feal.colabore.org Muito bem, para finalizar as suas despedidas, porque tem um monte mais de perguntas aqui, acho que esse tema rendeu, e aí você podia já as suas despedidas e falar qual que é a importância de cuidar do campo espiritual na nossa vida nesses dias tão turbulentos, Fernanda, e se despedir. primeiro, trazendo essa compreensão espiritual, nós sabemos que sim, tem o campo da obsessão, o campo obsessivo, que acaba sendo uma interferência negativa no nosso processo de vida aqui enquanto encarnado, então, eu acho que esse é um ponto aqui de cuidado, só para a gente ficar atento assim, de tudo isso que nós estamos falando, da importância de elevar a nossa vibração, da importância de buscar meios que cada vez mais nos conecte a algo maior, a algo que nós acreditamos, a elevar mesmo a vibração e elevar através de coisas que sejam fáceis no sentido para nós acessar, né, e gostoso, prazeroso, então, acho que essa fica a minha reflexão, Delmar, eu quero agradecer muito, 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 foi uma delícia. E eu também vou me despedindo e na autorregulação eu vou dizendo que além da respiração solto o arco mais longa, mas também ouço uma boa música, olha por umas fotos que te estimulem boas emoções, então, procura sintonizar a Rede Boa Nova de rádio e a TV Mundo Maior e a conexão com o Mestre, o Mestre Jesus, esse sim, é o maior autorregulador de todos na nossa vida, que ele nos abençoe, nos guarde, nos traga essa paz e que quarta-feira que vem possamos estar juntos aqui. Até! Você acompanhou Um Dovo Olhar Um Dovo Olhar Um Dovo Olhar Um Dovo Olhar